Música Vamos fazer algumas... Quests Nunca as foi achado, eu to como Mas beleza Bem, eu acho que vamos fazer esses três aqui de baixo Vai ser mais... Easy Chocomão pro Pergi Tá, ele até em que lugar mesmo? Column level 1 Ok Sim, Performa Connect Jump Yes Ah, vamos lá então pra Column Column... Não, Column é aqui né? Não, é aqui então É Vamos lá, ó Chocomão ali Chocomão, Chocomão, Chocomão Chocomão Hã? Hã? Você é detetive? Você tem... Você tem que ouvir Eu esqueci de perder minha coisa preciosa De algum lugar em que eu não tenho Se eu não tenho... Por favor, você pode encontrar Mano, a gente já viu isso Cara, eu não lembro onde ficava essa porcaria Cara, eu não lembro onde ficava essa porcaria Que bosta Got into... Deve ter uma diferença Só pra garantir ... Nem garantir, tá ligado? É tentar garantir O que é isso? Não isto quer, pode ser ruim. Apoio que estamos a fugir. Aqui nós vamos fugir. Não tá aqui? Ué... Deixei passar? Ah... Aqui... Entendeu? Bem, vamos lá voltar pra ela. Pra Chacomom. Ai, ai. Vamos devolver a propriedade dela. E exigir dinheiro em troca. Somos os heróis, né? Mas se diz. Que merda, mano. Cara, sério, velho. Eu quero muito, muito ter meus Mega. Que eu pretendo fazer duas equipes. A equipe pelas putas. Que vai ser todas as minas do Jimon. Todas as minas do Jimon. E a equipe dos Fodones. Que vai ser, tipo... Os Jimones mais fodões. Ah, detecte que você encontrou meu Precio? Sim. Obrigado. Oh, não vou parar de chorar agora. Eu vou enviar um obrigado por dar o back to your office. Ok, só vamos. Ah, tipo... Na verdade, são três times. Que vai ser... Um com as mina. Outro com os Jimones que eu achar mais foda. E o último vai ser com os Royal Knights. Talvez. Talvez. Eu posso fazer um time... Só com os... Os... Cavaleiros do mal lá. Que são, tipo, o contrário. Aqui tem o Levi Amon. Lilith Mon. Dozebumon. Dozebumon. Daemon. Por aí vai. Não me engano, o Barbamon também é... Colum level 1. Ok. Fazer agora aqui a coisa do Tokomon. Que é, tipo, sério. Eu curto pra caralho esses Jimones. Eu acho eles muito foda. Então, eu realmente quero fazer essas equipes. Hi, detective. I'm so glad you came. So glad you... Não, parra. I drive my precious thing somewhere in... That's not good at all. I probably lost it somewhere around Colum level 1, If I had to guess. Can you check it out there and look for it for me? I'll make it worth your trouble. I promise. Não, não vai. Mas, beleza. Vamos achar essa porcaria. O Tokomon's Property. Delegado, a gente sabe se é dele. A gente só pega. Ah, sério. Mano do céu. Cansadão. A faculdade tá fudendo esses dias, velho. Ai, danada. Acho que não vai tá aqui. Talvez fique no mesmo lugar que o outro. Eu vou dar uma olhada. Mas é claro, né? Sempre olhando tudo. Para garantir. Mano, esse jogo aqui, velho. Tá muito bonito. Mano do céu. Tipo, eu já amava o Jimon lá de DS. Tá ligado? Os Jimons lá de DS. Daí saiu isso daqui, mano. Mano, você não tem noção. Eu tô babando pra esse jogo, velho. Ele tá muito bem feito. Ô, louco! Ô, louco! É, não tá aqui. Ô, louco! Como assim? Fudeu, negado. Tem alguma coisa que eu deixei de ver? Tem alguma coisa que eu deixei? Temos que iria lidar. Todos, abençoem! É. Temos que iria lidar. O que é isso? Vamos lá. Ora, abençoem! Todos, abençoem! Agora. Mano, sério, cadê essa porra? Você sabe onde tá? Lixo. Ah, inferno. Mano, sério, posso me que aparecer, mano? Vou usar uns golpes mais fortes pra acabar com eles. Tá aqui então No lugar que sobrou pra me ver Não Onde que tá essa merda Ué Onde que essa porcaria Tá Se não tá aqui Eu deixei lá atrás Ah, eu acho que eu sei Qual que é esse Puta que pariu Eu acho que eu sei qual que é esse Não é o que fica atrás do negócio Se não, não teve um que ficou pra cá Não Velho Onde é que tá essa porcaria Como assim Somericulo 1 Você pegou né cara Pode falar a verdade Não É um lixo mesmo Cara, eu devo ter deixado ele passar Tipo, muito hard Eu não acho ele Eu não acho ele em lugar nenhum Ah Nossa Mano Se mata depois dessa Na moral Se mata Depois dessa Depois desse Big Critical Critical Fail Aqui Vamos Entergar lá o negócio Pra ele E aí Obrigado Muito obrigado Partiu Vamos ver o que a gente consegue Nossa Eu acho que ele vai dar um memory up pra gente Com certeza Ele vai dar um memory up pra gente Que ele é um cara bacana Não Filho da puta Vamo pegar então aqui o último verdinho Que é o Betamon lá no Column Level 3 Sim Ai ai O Betamon Oh Eu estou muito feliz que você esteja aqui, detetive Eu não sei o que fazer O que está errado, você perguntou Bem, eu derropei o meu precioso Oh O Mangemon Flicano O Magnangemon É o Mangemon Isso foi errado Eu acho que eu poderia ter perdido Em algum lugar No Column Level 3 Level 3 Eu estou com tanta dificuldade Eu posso encontrar por mim Detetive Alguém Voltar para você Para a ajuda Por favor Vá para mim Eu realmente Eu realmente Eu preciso Ok Vamos nessa Bora galera Partiu Eu acho que está Para a esquerda Está ali em cima Não está Está aqui embaixo Está não Não está aqui O que é Matt Damon Estou me atacando Eu estou te ajudando Filha da puta Kuzano Caralho Sério Eu vou passar essa por de novo Parece que não está funcionando Essa merda Sério Será que está aqui Eu não sei Mas vamos Não Não, não está aqui Não está ali em cima Ali também não Então só deve estar para a direita, eu acho Ou... Hum, eu vou arriscar Eita Ok, ela me deu um presente Adoro presentes Está em algum lugar daqui, será? Cara, sério, se eu não estiver aqui, velho De céu, que mancada É uma puta saída do meu caminho Que era para eu ter ido para a direita, tá ligado? Para eu vir para cá Se eu não estiver aqui, velho Vou ficar boladão Olhou, tio Olhou 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 Como assim? Olhou 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 Está bom, é... Vamos continuar procurando essa porcaria Que porra, mano Está aqui, não Vamos descer aqui, então Por fim, eu podia ter descido no outro para procurar Mas eu não acho que esteja ali Não Está aqui, né? Pode falar a verdade Está aqui, não Droga Caralho! velho, larga do meu pé mano, deixei de ser chato, se não me engano ele tava aqui nesse mapa, não droga, nesse mapa, mas não tá aqui agora, então ele só pode tá lá pra direita, porcaria mano, não tá pra lá em cima né, não, pô velho, mancada, tô, tô, tô triste, tô triste, não tô feliz, vamos procurar então né, pra cá, vamos dar vim aqui embaixo, só pra ver, não, 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 achei, tá ali, ok, então, só vamos Deixa eu sair da luta, caralho Aqui Somamos pra perdi Salvamo, cuzão Pô mano Perdi em algum lugar de Columna, eu tenho isso, tá ligado, tipo, cê não sabe pra onde cê andou? Não, pô velho, vacila hein, é mano Vem, vamos falar aqui com ele Você tem que voltar, isso é tão incrível, obrigada Eu vou encontrar sua recompensa, você vai encontrar sua recompensa em seu trabalho, eu estou tão feliz, agora eu não estou em problemas Ai sabe o que que era, tá ligado? Bora que tá Que a gente só trabalha com um Rage Quit Vem, vai, 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 vai! É nóis Vim, então, faltaria agora, tipo, esse caso, esse caso, esse caso, esse caso São três casos daurinhas Vim, eu quero ver uma coisa Se tem, tipo, alguma cena pra continuar a história, alguma coisa, senão acho que é fazendo a quest amarela Tipo, tem algum lugar pra gente ir, alguma coisa Eu não sei Seriam, tipo Vou, sei lá, tentar ir No Central Hospital Não? Não Vou vacilar, hein, velho Sei lá, tipo Shinjuku Geralmente as Histórias começam na Kano, tá ligado? Mas vai aqui, né Não Bem, vamos explorar na Kano primeiro, então, né Dá uma olhada aí na Kano Eu vou comprar, vamos comprar um Eb Burgamon Que merda é essa Então vamos vir pra cá Primeiro Nós não temos nada Olhou Tá, beleza, vamos subir Cartshop Temos coisinhas aqui E aí, tio Só lixo Tá, é Temos aqui Cyber Jam Não dá, não tem como entrar E aí, play woman Você está muito play Tá Tem alguma coisa pra cá Não Não Temos um nerdão ali Opa Opa Vamos procurar pra cá Temos alguma coisa pra cá Não Que lindo Vamos pro último andar, né No KCF Que lugar, meu Deus do céu Hum, talvez eu tente Coliseu depois Olha, talvez Vamos ver Tem alguma coisa Esse aqui não É É o meu brother Hum, let me see Hum, 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 hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Takumi, what are you doing here? Oh, I see Where's CyberZilf? That office is around here I'm pretty sure Hum, CyberZilf Hum, so CyberZilf Will take on any cases at all then? Sim I see In that case I could have sent a request to your office Ok, Saddle I gotta send in a request to your office And watch your work Hum Hum Não é isso que a gente tinha que fazer Pra proskir histórico Sério Ah, não Show me your collection Olha o KCF Ouro Ah, então eu tenho que vender todas as medalhas pra ele? Tipo, caralho, hein, irmão Deixa eu vender, então, algumas aqui pra ele Não, se é uma medalha do meu cu Tá louco, tio Minha coleção Talvez eu venda depois Depois que eu vou ver melhor como é que funciona isso aqui Tá, vamos ver o caso do Ryota Uh, ia, 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 ia Uh, ia, 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 ia One new case I just as ya Uh, work, work, work I run an easy job with lots of money There aren't many jobs like that Uh, farm expansion I think I can do more in this case I think it can It's a farm expansion, tá ligado Oh, you took my case Thanks Still the woman you work with, Kyoko Is that her name? She's kinda weird When I went into the office To submit my request She said something weird I'm getting a nasty vibe coming from you And she even said It's like The detestable horror Of a male person If a male I mean What the hell is that about? You and Sakura Obvious 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 You try and send in a serious request And this is what you get But Kyoko is really pretty And she seems like a nice person When I was at the office She asked me if I wanted some fresh coffee But I said I didn't have the time Satsua Oh, yeah The case I forgot To be honest I need money at the moment I like to try to find a part-time job So I can pick up A little extra spending money Huh? Huh? Ah, right I need to pay a fee If I'm sending an official request To a detective agency So could you please try and find a nice Cushy job That will make up for the fee As soon as you can And anyway If it is a job in Eden You and I And that girl Would know a lot about it, right? Huh? Yeah, that's right What I'm looking for Is a part-time job in Eden Those are usually the easiest ones Please find me three options To choose then For a part-time job in Eden I don't mind if they are a little shady I really needed money I'm begging you Let's discuss it Once we get back to the office Okay Um, he wants us to look for a part-time job for him in Eden That's a pretty easy request All the same I'd say it's a good case for you to handle as my assistant Who will accept a nice, well-paid part-time job And it's okay if it's a little shady Looking for a job like that Here in Nekano shouldn't be too hard I'm sure if we quietly ask some of those kind of people here in Nekano We'll find something for him I've heard of a cushy shady job quite close of here Hmm All the same If he needs money urgently I wonder what he needs for Sakura Com certeza Tá, vamo procurar a Nekano Vamos ver Temos alguém pra cá Não Não, saí lá Ninguém Ninguém Olhou Aqui, ó Aqui nós temos You can work in Eden And it's a nice, easy, part-time job If you like I can give you a private introduction For the job It's in business It's called room laundering One way or another People die You just have to live In one of these so-called rooms With a shady history For three months If we do We can cover up What happened in the room You might be able to see That which Is normally unseen Become possessed By regrettable things If you are squeamish It's quite a nice job If you want I can give you an introduction But please don't talk to anyone else About this Huh E achamos um Ok, vamos ao segundo andar Aqui nós temos o segundo andar Nada pelo visto Nada Cusão Vamos ter o segundo andar Aqui nós temos mais um Aqui é o último O que é o último? runes in the hospital at night and be terrified all the time then be my guest ok let's get the information let's go back to Ryota oh you'll find one already where? rune laundering, stuffed people in formaldehyde, taking folds of ghosts that's all just lorbanegens though it doesn't have anything to do with aden all the same this ghost picture thing sounds good seems like a nice easy job let's it seems like getting paid for just one photo is this money huh why do I want to earn money for a part-time job in first place it doesn't matter why it's none of your business none of your business what isn't Sakura huh what do you mean ah it's nothing it's nothing Yota are you any chance talking about doing anything strange the only strange thing lately has been you you're always talking so carously oh there's no point talking to you come on Takumi let's go take me to client it Yota talk to me hmm I'm thinking someone is passionate I knew you would come hahahaha huh how did I know I tapped into my spiritual powers hahahaha I want you to look into a ghost the white boy who have been appearing and around cool room recently this time I like you guys take a photo of this white boy if you take a good picture I'll pay you big money for it not better hahahaha huh you think it's strange that you can take a photo of a ghost in the digital space with a digital camera hahahaha well I suppose if you think about it the very appearance of a ghost in the digital space is in of itself strange except it is reality stop pretending you haven't seen them firstly did you know that more than seventy percent of the people in this world have seen ghosts and blah 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 it's all started with this incident as Roswell the government and Xyleans are all connected they are covering it up blah 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 cattle mutilation fly humanoids and even animal falling from the sky they're all part of the same conspiracy blah 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 anyway there is no one log nor digital in the code please get this rumored inspector on camera well what would you expect from the editor of occult magazine he obviously lacks any kind of common sense the white boy the inspector of Kulun to tell the truth I'm bit scared to go now it sounds pretty terrifying well I suppose you might as well come along okay let's go to Kulun and take some ghost pictures oh why me why me there's a bunch of evil lowlife hackers nether right that doesn't scare you don't worry I got my own backup both people and this one of course mas é foda rapa tá então vamo descer mas eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui vou continuar no próximo vídeo que eu acho que tá meio grandinho e grandinho mas é isso aí então galera se você gostou do vídeo deixa aquele gostei aqui favorito para dar divulgação comente aí embaixo que você achou do vídeo se você gostou se você não gostou para eu poder estar melhorando para os próximos e também comentem embaixo qualquer dúvida em relação série canal outras séries futuras séries por aí vai comente então é comente também não peraí tinha uma não pera buguei se inscreve aí no canal galera para receber as atualizações da sua timeline do YouTube e dando aquela força mas é isso aí então galera valeu falou fui